No último encontro, o Del Valle goleou. Mas o atual campeão merece respeito. E se a ferida ainda está aberta, só tem um jeito de curar. Jogando bola! Flamengo em Independiente Del Valle, ao vivo! Nesta quarta, 9h15 da noite. Copa Comembol Libertadores, aqui no SBT. Copa Comembol Libertadores, aqui no SBT.